a a bonitona só porque tua amiguinha aqui na ONI vem toda arrumadinha hoje tu quis se arrumar não foi não quer essa roupa aí você vem mais primeiro que a roupa não é dela a roupa é sua mas você toda vez vem desarrumada descabelada e hoje vem bonitinha ela ela foi a última chegar ela vem ela vem bem arrumadinha toda vez e você toda descabelada ainda com o olhar pregando de sono e dessa vez tomou até um banho não não é eu que sou incomodado não o povo que tá se incomodando porque você quer fazer tudo que ela faz agora vou fazer vou fazer eu vou fazer uma eu copio ela que eu copio o texto minha pessoa eu vou copiar uma copia falsa é copia falsa que que eu falar aqui falar o que falar o que eu não vou copiar a bosta não isso 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 é prazer apertar sua mão é que eu vou ver a minha voz de bosta não isso Maria peraí peraí eu vou ver eu vou ver uma votação com os os próprios amigos de vocês Julinha só tomou banho porque ela vem com tomada banho Julinha vem tomada banho fala a verdade não um voto de Taiwan Julinha vem tomada banho não tem bem que você tiver que não fala a verdade que era verdade não ah tá tá bem com medo dela vem 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 tomada banho de vez em quando ela vem como de vez em quando ela vem desarrumada igual tu todo descapelado vem todo descapelado eu fiz esse é o começo com uma pessoa que começa a gravar de mim arrumadinho não mas ninguém 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 não gravou não aqui não vai que tá Silvana aqui Silvano cadê Silvano hein Silvano eu não sabia Silvano sumiu rapaz Oi eu quero saber uma coisa para contar contra eu não é eu não é povo é os comentários você não viu os comentários não tu vê os comentários tu olha bem direito os comentários né peraí calma aí Silvano sempre vem arrumado todo dia ele vem na beca meu filho de sapato de tudo Silvano arrumado aqui na Julinha toda vez ela vem como gravar é assim eu acho ela tá tomando banho tu acha que é por quê é porque vai receber poiva né porque vai receber dinheiro hoje que ela só molha o cabelo e troca de roupa fazer que tomou banho olha os pezinhos dela por debaixo eu tava descalço tava descalço não meu Deus do céu sim tu voltando tu olha os comentários tudo e o que que o povo fala mais fala mais bem de tu e dela eu vejo então fala bem de você que a Julinha era para sair aí olha chata e fechosa olha é o povo que fala eu tenho uma mulher lá perto de casa que ela disse que não gosta de Julinha não olha aí parece que ninguém gosta de tu vai calma 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 eu gosto de você tá certo tá bom eu sou falso aí eu sou falso agora eu sou falsificado bota aí jeito nos comentários quem é falso daqui se é Julinha na one ou eu vamos ver vamo